A vitória da nossa seleção contra a Colômbia ainda é comemorada pelo país. A decepção da saída de Neymar não fez a torcida desanimar, não. No Rio de Janeiro, as cores da seleção demonstram toda a confiança no Hexa. O verde e amarelo se destacam no calçadão da Orla Carioca. Com certeza, nós vamos conseguir esse título. A vitória do Brasil em cima da Colômbia por 2 a 1 encheu o coração de esperança. E haja saúde para aguentar tanta emoção. Eu já até demiti minha cardiologista porque não morri nos últimos jogos do coração. Já posso ficar tranquilo que eu não morro mais. E a comemoração não para. Em Copacabana virou a noite. Mais de 20 mil torcedores fizeram a festa na FanFest e pelos bares da cidade. Nem a lesão sofrida por Neymar abalou a confiança do torcedor. Mas quem for substituir o Neymar vai substituir muito bem, porque agora eles estão com uma algarra. Se a gente fosse perguntar, nas ruas a maioria das pessoas diria que não gostaria de estar na pele de Filipão. Mas em época de Copa, todo brasileiro é um pouco assim técnico da seleção. Cada um tem seu palpite. E quem será que estaria à altura de substituir Neymar? Eu colocaria o Jô, mas o Filipão ele é doido, né? Eu acho que é o William. É o William ou o Bernard. Eu prefiro o William. Meu palpite é o Bernard. De qualquer forma, a confiança continua firme. Mais do que nunca a gente tem que acreditar. Até mesmo por ele, para dar isso de presente para ele. Obrigado. Obrigado.